Oi pessoal, tô aqui com a Xeri e com a Jojo e hoje tem vídeo de arrumando as malas para nossas férias, né meninas? A gente vai tirar aí 17 dias viajando, então a gente vai para a minha cidade em Minas Gerais, a gente vai acampar 5 dias em Tiradentes Então vou arrumar a malinha delas pensando aí nesses 17 dias, lembrando que a gente tem que levar muita coisa Então não posso exagerar, hein? Não posso exagerar na malinha dos pets Então vou mostrar aí para vocês o que vai na mala da Xeri e da Jojo Lembrando que o Sushizinho também vai, mas o Sushizinho não usa roupa, não usa acessórios, eu vou levar para ele o básico Então para o Sushizinho vai a comidinha, e no mais eu não preciso levar muita coisa porque minha irmã tem gato Então lá já tem caixa de areia, já tem várias coisinhas que o Sushizinho usa, os potinhos de comida, tudo ele usa junto com as gatinhas Então eu vou mostrar aqui o que eu vou levar de guarda-roupa e de acessórios, já está até pronto para mostrar aqui para vocês Olha que fofura, com um lacinho de frutas, olha que fofura, com um lacinho de fruta também Bem basiquinha, e agora vamos às malas, meninas? O que vocês vão levar na viagem? Vamos mostrar para o pessoal? Bom, vamos começar aqui então com alguns acessórios Cada caca, né? Não é um acessório, mas é uma coisa que eu nunca posso esquecer de mostrar Estou levando esse, ó, do Brasil, da Copa, porque é o meu preferido, olha que gracinha aqui Aqui dentro cabe dois rolinhos, se acabar um tem um extra Ele é todo molinho, ele tem esse ganchinho aqui, então apesar dele ser da Copa, eu levo ele para todo mundo Estou levando três guias com cores básicas que combinam com as roupinhas dela, que é uma neutra, marronzinha Vermelhinha, para usar com roupas vermelhas, rosinha, para usar com roupas rosas Estou levando aqui um par de oclinhos para cada uma, que faz todo aquele charminho As coleirinhas de identificação que eu adoro, Marjou a louca, xerriameiga Aliás, vou colocar nelas para já ir na viagem com elas, né? Eu gosto muito dessa, dessa plaquinha, porque ela é flexível, pode molhar, não estraga, limpa Ela é bem velhinha e ela não estraga de jeito nenhum E estou levando aqui os colarzinhos, além do que elas já estão de frutinha Vou levar esses dois aqui, olha, super fofo, coloridinho Esse aqui da Jojo, de coraçãozinho, da Cher de estrelinha Então vamos aos looks, que eu sei que é o que vocês mais gostam Vou começar aqui então com os looks de festa, que a gente vai passar lá o Natal e o Réveillon Vou levar, não vou levar muita coisa de Natal nem de Réveillon Porque os dias que antecedem o Natal a gente vai estar acampado E não vai ser o tipo de roupinha que elas vão usar no acampamento, né? Como a gente vai voltar no acampamento no dia 23, bem praticamente na véspera do Natal Tô levando pro Natal então só o vestidinho que elas vão usar no dia Que é esse aqui, bem simplesinho Olha, com esse lacinho super fofo aqui Tô levando um chapeuzinho de Natal pra Cher, que a Jojo não usa Pra fazer uma fotinha, pra fazer um charminho E tô levando essa bandaninha, que talvez eu coloque na véspera do Natal, quando a gente voltar do acampamento E na noite de Natal vai ser esse aqui Simplesinho também, mas super super fofo, que eu amo Esse vestidinho de rena E a bandaninha Então esses são os looks com tema de Natal que eu tô levando Como eu disse, não posso exagerar Porque são muitos dias, muita mala E todo o nosso acampamento atrás do carro Então eu não posso exagerar nos looks, hein? Pro Réveillon Eu pensei em levar Esse vestido aqui Que é simplesmente perfeito Pra Cherie Ela já tem há um tempo, mas tem muito tempo que ela não usa Olha esse vestido, gente Essas borboletas, elas são Tipo 3D Olha o trabalho desse vestido Olha a saia Com as borboletas iguais A que estão voando no vestido Deixa eu mostrar aqui, ó Olha que lindo Esse vestido era todo em branco e dourado Pra mim era uma joia Esse vestido é realmente uma joia Olha que fofura Então eu tô levando Possivelmente a Cherie use esse vestido no Réveillon E o laço que eu escolhi pra ele Foi esse aqui Também no branco e dourado Olha que lindo Como a Jojo não tem um vestido igual Que esse vestido, como eu disse, ele é bem antigo E ele é de antes da Marjou Chegar na nossa vida Ou seja, ele já tem mais de 6 anos Maravilhoso, né? Então pra Jojo eu tô levando Uma bandaninha que combine Com o look da Cher Que vai ser esse aqui Com algumas opções de laço Pode ser esse Que é o próprio laço da bandana Ou esse Que combina, né? Com o da Cher Ou até mesmo Esse Cheio de brilho E se eu resolver Colocar a bandana na Cher também Ou durante o dia Alguma coisa assim Tô levando essa outra Também Nesses tons creme Com dourado Que eu posso estar usando Com esse Ou com esse Então esses são os looks De Natal e Réveillon Que estão indo Nas malas dos pets Agora eu vou mostrar pra vocês Então os lookinhos Casuais Que eu tô levando pra elas Pra elas passearem No shopping Pra elas passearem Na cidade de Tiradentes, né? Que a gente vai estar Acampado em Tiradentes Mas a gente vai passear Pela cidade Provavelmente a gente Deve almoçar algum dia Na cidade Deve jantar Algum dia na cidade Então são lookinhos Que dão pra elas Passearem tanto em Parade Minas Que é a cidade Que a gente vai passar Natal e Réveillon Como em Tiradentes Que é a cidade Que a gente vai acampar Então deixa eu começar Com esse look aqui Que é novo, né? E eu tô levando looks Bem fresquinhos, né? Que a gente tá no verão Então esse aqui É uma camisetinha Pra Cher e pra Juju Olha que gracinha Olha o detalhe aqui Da manguinha Que fofura Deixa eu focar aqui melhor Olha E pra esse look Eu tô levando O lacinho puxado Por amarelo E para o laranja Que eu achei Que ficou super fofo Os outros looks Eu puxei tudo Por tom rosa De forma que todos Dê pra usar Os mesmos laços Então eu tô levando Esse vestido super fofo Que foi um presente Das amiguinhas dela A Fifi E a Belinha Deram pra Cher e pra Juju Esse vestido Muito maravilhoso Que ele é preto E branco E rosa Olha que charme Então vai dar Pra elas passearem No shopping Ou na cidade De tiradentes Tô levando Essa camisetinha Bem basiquinha Mas ela muito fofa Listradinha Com ursinho Tô levando Esse pink funny Aqui Muito bonitinho Também Que eu adoro Com estampa Paris E tô levando A opção De duas bandaninhas Essa aqui De melancia E essa aqui Que é a caricatura Da Marjot E da Cherie Linda né E os lacinhos Como eu disse Combina com tudo Esse aqui Eu posso estar usando Com esse Que é o que combina mais Todos os outros laços Eu posso usar Com todos os looks Que são esses aqui Eles combinam Com todos os looks Olha que gracinha Por isso que eu peguei Tudo mais ou menos No mesmo tom Ao mesmo tempo Que combina Com esse aqui também Ó Eu posso escolher Que laço Que eu coloco Com qual look Então esses são Os looks casuais E aqui então Estão os looks Para levar Para o acampamento O que que eu tô levando Aqui pro acampamento Tô levando Esse conjuntinho aqui De biquininho Lá no nosso acampamento Tem piscina Então pra fazer Um charminho É o biquininho Com boné Olha que coisinha Mais fofa Mas como eu sei Que elas não vão querer Ficar de boné O tempo todo Então eu vou pôr o boné Pra fazer uma fotinha Pra elas usarem O tempo que elas quiserem usar Mas tem também A opção aqui Do lacinho Se eu quiser também Sair pra passear Com elas Posso colocar Só a parte de cima Pra passear Olha que fofinho Então eu peguei Um laço Bem combinando Aqui no tom Tô levando Um baiôzinho Da Minnie Tô levando aqui também As camisetinhas As camisetinhas Gente Não é só Pra ficar bonitinha No acampamento Baiôzinho sim Mas elas tem Uma função Elas são bem fininhas Olha pra você ver E elas ajudam A proteger Do sol Que a gente Tá exposto A gente tá Acampando No meio da natureza Elas ajudam A proteger As cachorrinhas Do sol E de picadas De mosquito A gente leva Um repelente também Vou mostrar pra vocês Mas aqui As camisetinhas Ajudam Hoje eu tô Levando essas Três aqui Além dessas aqui Que também vão ajudar E dizem que o acampamento Que a gente vai À noite É bem frio Então Não vamos Subestimar Essa informação Tô levando aqui Essa aqui Pra usar de pijaminha Que já é uma roupinha Que já tá bem velhinha Que elas usam bastante Então se tiver frio Lá à noite Pra dormir Elas vão levar Essa daqui Se tiver frio Pra sair lá À noite Na cidade Tô levando Essa aqui Já em clima Natalindo também Então esse aqui É o look Pra levar Para o acampamento Certamente Essa não usaremos Na minha cidade Porque ela tá Muito quente Mas disseram Que no acampamento Vai tá frio Então É esse o look Do acampamento Finalizar então Vou levar Brinquedinhos Vou tá levando Então Deixa eu mostrar Esse aqui De cuidado A necessaire Delas que tem Escova Pente As gominhas De silicone As gominhas Macias Lenço Lenço Umedecido E só o básico Mesmo Um perfuminho Porque elas são cheirosas Né O periovette Que eu uso Pra matar as bactérias Da boca Pra deixar o bafinho Em dia O limpa patas Que é essencial E o repelente Que eu vou usar No acampamento E qualquer passeio Que elas façam Pra tá espantando Mosquitos Pulgas E carrapatos Repelente natural De ninho Vou levar Isso aqui Para o acampamento Porque como dizem Que é frio Se realmente for Eu preciso manter As bichinhas aquecidas Porque elas sentem frio Um edredomzinho Básico Uma toalhinha Pro acampamento Também Porque na cidade Elas tomam banho Lá com a tia Naira No cat shop Mas se molharem Lá no acampamento Tô levando Essa toalha Surrada De veia Porque é pro acampamento Pra jogá-la no chão Pra elas se esfregarem Se molharem Uma toalha velha E tô levando também Pra todos os dias Essa mantinha Que ela é térmica Ela não é uma manta Que esquenta Ela fica mais geladinha Mas no frio também Ela fica mais quentinha Então é super legal Tô levando ela Bom pessoal Esse então foi o vídeo de hoje As meninas já terminam Esse vídeo descabeladas Eu tentei ser o mais breve Porque é muita coisa Pra mostrar Então além disso Ainda vai a comidinha delas Vai tapete higiênico Que eu levo Pra deixar na casa Do meu pai Ainda falta o shampoo E condicionador Que eu não peguei Pra colocar aqui Que elas ainda vão Tomar banho Antes de viajar Né meninas? Então esse foi Nosso vídeo de hoje Mostrando aí O que vai na mala Dos pets Para nossas férias Eu espero que vocês Tenham gostado Me digam aí O look O que vocês mais gostaram Na bagagem Das meninas Falem se vocês Tiverem alguma dúvida Coloca aí Que a gente responde Adoro responder As perguntinhas Então acompanha A nossa viagem Né meninas? Vai estar muito divertido Vou fazer vídeo Pra vocês Sobre a estrutura Do nosso acampamento Mostrando Tudinho Que a gente Monta no nosso acampamento É um acampamento Bem grande Bem legal Vou mostrar Um pouco Da Lá do Do camping Que a gente tá O camping Tiradentes Vou mostrar um pouco Do nosso dia a dia O dia a dia Dos pets No acampamento Então vai ter muito vídeo Aqui no canal Sobre as nossas férias Então acompanhem a gente Um beijo E até a próxima Tchau Zuzu Tchau Xerri Agora pô tudo na mala Né meninas?